E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais vídeo de um Carlos Embaixados Online. Então deixa aquele like maroto, não esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal, o da rapaz também que está na descrição do vídeo, que sempre ajuda a nós a gravar. Quer gravar com nós? Cola então no nosso servidor que o link está aí nos comentários do vídeo, beleza? O que a gente vai fazer hoje aqui, mano? Hoje é o seguinte, estamos com esse Corolla aqui, e vamos encontrar alguns parceiros nossos, que está lá no bairro do Zé 1, de Corolla também, para a gente dar aquele rolezinho bem top. Então vamos lá, mano? Já liguei aqui meu Corolla, mano. Está muito rebaixado, muito top. E será que o do pessoal também lá está rebaixado? É isso aí que a gente vai ver agora, beleza? Mano, eu só estou com medo aqui de passar em lombadas. Mano, tomar aqui não deu nada de errado nesse nosso rolê aqui, né, mano? Na lombada eu não vou passar. Pior que aqui não tem nem para onde correr, mano. Está vendo? A gente vai ter que passar correndo aqui. Se eu não passar correndo de lado, capaz de querer travar. Está vendo? Quase, mano. Nosso carro está muito rebaixado. E o pessoal lá? Olha lá o pessoal lá. Está vendo aí? O pessoal também ali está de Corolla. Lá no bairro do Zé. O pessoal está escutando musiquinha lá. Dá até para escutar daqui, mano. Aí sim, mano. Chegamos aqui, chegamos. Chegamos na boca dos caras. Aí, ó. E aí, Davi? Beleza, mano? Salve. E aí, de boa, mano? E aí, voz de garoto? Tranquilo? Está escutando o sonzinho, mano? Aí sim, hein? Bora tirar um rachinho nós dois, então, mano? Vamos lá? Eu vou posicionar meu carro aqui, ó. Vamos ver então agora, mano, ó. Vamos ali já posicionar junto ali com o azul. Só não sei se meu carro vai conseguir subir aí, mano. Porque meu carro está bem rebaixado. Ó, que meu carro também tem som, ó. Tá vendo? Ó, tem som também, ó. O som é bem parecido, mano. Ó, deixa eu coisa... Ah, deu tranquilo, ó. Tranquilo, tranquilo. E o Corolla está bonito, hein? O pessoal está bem legal, mano. Deixa eu desligar aqui para não consumir combustível. E o seu, né, Davi? Você tem som no seu ou também não tem, não, mano? Ou está originalzinho? Sim. Está sem som, né? Não, está sem som. Ah, então beleza. Então, já que ele já está com o som dele ligado aqui, vamos ligar o nosso e depois vamos ver o dele, então, para ver como é que está. Então, se liga só. E aí, mano? Vocês curtiram o som? Qual que vocês acham aí mais alto? O nosso ou desse azul aqui? E aí, o Davi? Mostra o seu Corolla é para nós, mano. Rebaixou ele também, mano? Caramba, esse aqui está extremamente baixo, hein, mano? Jogou o Nazaro 16 ali, ó. Está vendo, ó? O Melo é o Nazaro 17, mano. É, velho. Está top também. Esse azulzinho também está muito legal, hein, mano? Envelopado, ó. Uma cor bem bonita, mano. E aí, bora dar um rolezinho aí, mano? Por aí? Bora dar um rolezinho ali na favela ali, ó. Vamos no comboio aí? Vamos embora? Vou na frente, vocês vão me seguindo aí, mano. Beleza, vai lá, vai lá. Beleza, beleza. Coisa aí, segue o monte aí, ó. Vamos embora, vamos embora ali, ó. Vamos dar um rolezinho na favela por ali, mano? Vamos ver o Kisip lá, pega alguma coisa lá? Vamos embora, vamos embora. Estamos seguindo aqui o pessoal aqui, ó. Depois eu acho que nós vamos dar um rolezinho na mansão também, mano. Acho que seria legal, hein? A gente ligar o nosso som lá, o meu, do Corolla ali azul. Eu acho que seria bem bacana, mano. Ó, o pessoal, a gente estuda aqui, ó. Só botou mais Corolla, hein, mano? Depois nós fazemos um mega encontro aí. Se vocês apoiam o Mega Encontro de Corolla, quer dizer, deixa aí nos comentários o vídeo e vem participar com nós. Ó. Vai pelo morro mesmo, ó. Vai pelo morro mesmo, ó. Vamos por lá mesmo, ó. Em vez de subir, vamos por aí. Depois a gente dá aquela outra volta lá. Aí, cadê, aí? Beleza, isso mesmo, ó. Estamos subindo aqui, ó. O pessoal também está vindo junto com nós, ó. E aí, tá subindo não o Corolla aí, mano? Não sobe. Sobe não? Oxe, o Corolla dele não subiu não, ó. Sobe aí, mano. Aí, acelera aí, pô. Aí, ó. Aí, beleza, mano. Vamos por aqui mesmo agora. Vamos encostar lá na casa com a piscina lá, mano. Bora lá. Já que a favela aqui não tem ninguém, achei que tinha pessoa. Deixa eu seguir o bonde aqui, mano. Deixa eu seguir. Vocês me seguem aí? Ó, vou ser. Aí, beleza, mano. Vamos lá. Vamos encostar lá que agora eu vou ligar meu som lá no último volume, hein, mano. Não mara que não dê ruim isso aqui, mano. Porque eu estou com medo mesmo é de passar alguma, aquelas quebra-mola que tem. Aqueles que é de concreto, sabe, mano? Aí, ó. Aqueles lá é ruim demais, mano. Aham, é isso aí, mano. É, pô. Vamos lá pegar o negócio lá. Vamos lá. Vamos dar uma passada lá. Vamos passar por aqui, mano. Por aqui é melhor. Para mim não passar naquele quebra-mola lá, velho. Olha lá. O pessoal já está tudo ali, ó. Parou ali, ó. Não sei por quê. Ó. Então, beleza. Estamos esperando aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou passar de lado nessa lombada aqui. Porque essa aqui tem que passar, hein. Ó. Outro passou a milhão, mano. Aí é doido, hein. Olha lá. Outro passou com a bola ali azulzinho, ó. Aí, tá certo, moleque. Bora botar então as nossas naves para acelerar, mano. Ixi, aí eu não vou passar nessa tartaruga. Não vou passar, não. Nessa tartaruga não vou passar, não, mano. Vou passar por cima aqui, ó. Aqui o carro não passa, não, mano. Certo? Aqui não vai passar, não. Se eu passar nessa tartaruga, aí meu carro vai travar, velho. É, mano. Tem que tomar cuidado, velho. É isso mesmo. Vamos pela delegacia lá. Acho que vai ser melhor, mano. Acho que nós conseguimos cortar caminho. Vamos lá. É, pô. Deve ser mais tranquilo lá. Vamos virar lá. Vixe, comando. Vixe, vixe. Outra coisa, pode estar uma coisa. Então, nós, e agora? Vixe, mano. Deu ruim. Eita, mano. Será que os caras vêm falar com nós ali, ó? Ixi, veio o policial lá. Veio o policial. Cuidadão. Ixi, opa. Documentação, filho. Eu lá, pegou o documento da posição dele lá, ó. E já tá revistando ele lá, ó. Beleza, eu vou... Opa! Ixi, tá revistando. É, o policial do carro aí, pô. Beleza, beleza. Eu tô descendo o carro aqui, ó. Documento da editação. Beleza, eu vou dar aqui pra você, aqui, ó. Documento aqui, ó. Aqui, senhor. Tudo certo aí, senhor? Vixe, agora, hein? Beleza, senhor. Vixe, agora, hein, mano? Eita, mano. Agora o negócio se doidou, hein, mano? Vixe, cara. Opa, senhor. Opa. Tudo bom? Tudo? Quando eu ia abrir tudo o carro aí, pra dar uma... Beleza, pra você dar uma verificada? Tá bom, senhor. Vou abrir aqui pro senhor, aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Beleza. Pode verificar aí, senhor. Vou abrir até o capô aqui também. E o porta-mala aqui, ó. O porta-mala também. Beleza, senhor. Pode verificar aí, ó. Vou dar a edição aqui. Vixe, os caras estão tudo olhando. Estão no documento? Sim, sim. O policial ali, o leque, já verificou, já. Verigou, já. Ah, sim. Entendi. Beleza. Olha lá, tudo verificando os carros do pessoal, tudo ali, ó. Ixi, agora vai ser ruim. Se eles mandarem passar na lombada, eita, vai ser ruim, hein? Ué, chegou, tem apoio da Força Tática ali também? Nossa, o pessoal tudo olhando aqui. Opa. Tudo certinho. Tudo mundo está em ordem. Pode fechar aqui. Pode fechar aqui as portas? Ó. Pode fechar, pode fechar tudo. Tá. Ó, uma coisa pra você. É, travou a lombada, o carro vai pro pátio. Ixi, sério mesmo, senhor? Vixe, mano. É. Eita, agora, agora é o desafio. Beleza, senhor. Beleza, tranquilo. Mano, abaixa o vidro aí, ô. Abaixa o vidro aí, mano. Eu vou por último, mano. Beleza? Aí você vai depois do Davi lá. Eu vou dar um salve nele lá. Deixa eu ver. E aí, Davi? É com você, mano. É com você, velho. Já é. Eu vou por último aqui, ó. Vem aí, mano. Ixi, travou já era. Tô tremendo igual o Varapê. Beleza, tenta aí, mano. De olho, hein. Eu vou por último, mano. Eu vou por último. Deixa eu dar uma olhada. Vai lá, tenta ver se passa aí. Vamos verificar ali, ó. Vamos lá. Será que vai travar? Ixi. Será? Ó. Passou? Passou, mano. Passou, velho. Vai embora. Agora é você, mano. Agora é o do Corala Azul. Vai lá, mano. Que eu vou por último, velho. Vou por último, mano. Se é que ele vai travar, se é que vai passar, hein, mano. Ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver que eu vou por último. Vou por último, hein. Passou? Ó. Travou. Ixi. Perdeu. Perdeu. Ih, perdeu. Ixi. Olha o Guicho lá. O Guicho já se movimentando. Ixi. Passou? Ixi. Passou? Passou, mano. Ah, agora é minha vez. Ixi. Será que o Guicho vai me esperar, mano? Caramba, todo mundo passou. Será que eu vou passar, velho? Mano, eu vou ver agora, mano. Vou ver agora. Mano, não é possível que eu não passe aqui, mano. Ixi. Será que o meu carro vai travar aqui, mano? Ó. Tô indo bem tranquilo, velho. Tô indo bem de lado aqui pra ver se não trava, mano. Ó. Será? Será? Ah, travou, mano. Travou. Ah, só eu que travei, mano. Ah, só eu que travei, mas se tudo foi, ixi, já era, mano. Vocês tem que empurrar aí, mano. Vixi, mano. E agora o Guicho lá, já preparado lá, ó. Eita, mano. Empurra aí, empurra aí, empurra aí, empurra aí. Empurra aí. Calma aí. Eita, porra. Calma aí, calma aí. Eita, cara. Calma. Calma. Calma aí, vai. Vai. Empurra. Empurra. Vai, vai. Aê. Ah, mano. Perdi meu carro, velho. Ixi, mano. Vou colocar logo em cima aqui do Guicho aqui, ó. Calma aí. Beleza. Aí, ó. Já era, mano. Meu carro já foi guinchado lá, ó. E agora, senhor? Onde que eu pego meu carro lá? Onde eu consigo pegar meu carro? Vai pegar o... É... Vai ter que pagar primeiro os negócios do Detran e... Vai tirar o carro lá na parte da polícia. Beleza, senhor. Fazer o quê, mano? Não passei, mano. Não tenho nem o que fazer, senhor. Não tenho nem o que fazer. Ixi, mano. E agora já era, velho. Já era, mano. E aí, mano? Você passou, pô? Eu não passei, não. Meu carro foi apreendido lá, ó. Olha lá. Meu carro já foi levado, mano. Ixi, Thiago. Me leva lá, pô. Me leva lá no Detran lá. Bola, pô. Cadê? Seu carro tá onde? Deixei aqui no pôr de gasolina. Deixou lá no pôr de gasolina lá? É. Ah, beleza, mano. Cadê? Olha lá meu carro sendo levado lá pro pátio lá, ó. Lá, lá. Olha, mano. Vixe, já era, velho. Ó. Vixe, ali pra recuperar tem que ir lá no Detran. Tem que fazer um monte de coisa. E o pessoal conseguiu passar e eu não consegui passar de jeito nenhum, mano. Ó, o carro do moleque já tá aqui. A gente vai entrar. A minha porta tá aí, mano. Então a gente vai resolver os negócios no Detran pra ver se eu consigo, então, tirar o meu carro, mano. É isso aí, pessoal. Já deixa aquele like maroto. Deixa ele se compartilhar. Se inscreveu no nosso canal do rapaz também que está na descrição do vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Tchau.